Então, Claudio, você se considera uma pessoa bem sucedida? Não, eu não estou nem faltando não. O que é que está faltando? Eu perdi, senhor. É? Não está faltando esforço mais da minha parte. Estou estudando, estou querendo mudar de vida. Estou com a minha vida, mas... E o que você acha que é ser bem sucedido? Ser bem sucedido é você ter um bom trabalho, poder pagar todas as suas contas. E meio que hoje dizem que o brasileiro é feliz quando consegue pagar todas as suas contas. Eu consigo graças a Deus com o trabalho, mas eu quero ainda mais. Eu quero poder ter um pouco mais de lazer, um pouco mais... Você acha então que ser bem sucedido é ter uma vida confortável? Você não precisa, tipo, viver na riqueza, no luxo? Não, não. Não, eu quero também ser rica. Você quer viver bem. A gente que é pobre não pensa em ser rica. Não, não. A gente pensa em se sentir, pensa em se dar bem. Pensa em trabalhar e ganhar um pouco de dinheiro, poder pagar o que tem que pagar e o resto é fortíssimo. Rica, rica. Pronto, para a sua vida ser bem sucedida, você acha que então falta um pouco de lazer, de conforto? E só o dinheiro trará isso? Não, eu não tenho lazer, tenho conforto. Mas eu acho que, só que posso dizer, um pouco mais de dinheiro a gente pode ficar um pouco mais tranquilo em relação a esse tipo de coisa. Os compromissos, porque você vai acordar, você vai saber que você vai pagar tudo, você tem que pagar, você vai sobrar o dinheiro para poder ficar tranquilo. E o resto, às vezes, não. Esse trabalho vem para mim, às vezes não é assim. Às vezes, quando você quer o lazer, não tem que falar de novo, não tem que parar, não tem que parar, não tem que ser assim. O senhor está estudando o que, no caso, agora? Posso curso técnico agora e edificações. Edificações? Uma opção civil, bacana, também engenharia, sim. Você está construindo o seu sonho, então, né? Com certeza. Não é uma área que eu sinto o sonho, não. Mas eu entrei, gostei muito, foi gostoso. Com certeza, eu vou mudar. Com certeza, eu vou mudar.